Tem uma semana que vocês estão me pedindo. Meu Instagram tá explodido de gente falando, não vai falar nada não? Vocês não me dão sossego, eu não trabalho todo dia. É quase todo dia, aliás, eu tô trabalhando todo dia, desde o dia 1º de setembro. Mas vocês, Renata, você vai ter que falar. Você não vai falar nada não? Cara, e o da Atena, né? Eu não sei mais o que eu... Já falaram tudo, já falaram tudo desse assunto. Mas é que eu fico impressionado, é que foi verdade, foi verdade. Não é que nós fizemos, galera, vamos fazer o seguinte, e se um cara der uma cadeirada no outro, cara, caralho, top? Não. Rolou, rolou. Muito pica, não. Vocês acharam bom ou ruim? Não, mas não pode, é violência, o animal. Vocês não podem. Tá vendo como eu peguei vocês? Bando de safado, vagabundo, comunista. Cara, pelo amor de Deus, o cara deu-lhe uma cadeirada. Porra, cara, foi muito surreal. Eu tava vendo ao vivo, sério, eu tava vendo na hora. Eu cheguei do show, fui pro hotel, aí eu tava vendo. Aí foi, pá, cadeirada. Aí aquele maluco lá que parece o salsicha do Scooby-Doo falando, agora o que eu faço, o que eu faço? Nossos comerciais. E eles saíram correndo. Aí foi pro comercial, eu fiquei. O que aconteceu, bicho? Eu falei, é sério que aconteceu isso agora na televisão? Eu mandei mensagem pra minha mulher, eu falei, você viu o negócio no debate? Ela, não. Eu falei, eu acho que o da Atena deu uma cadeirada no Pablo Massal. Ela falou, não é possível. Eu falei, é verdade, não é possível, não. Eu falei, eu acho que eu tô doido. Não pode ser normal. O da Atena jogou. Radugui! Deu um radugui! O Yoyo, que é muito legal isso aí também. Que é muito legal. Cara, os caras tão decidindo quem vai ser o prefeito da cidade, maior cidade do Brasil, da América Latina, tal. Aí no debate o cara fala, Yoyo. Galera, é muito legal. Não, é muito legal. Que é... Não, isso aí não dá pra discordar. Que é legal, não dá pra discordar. Não, quem não acha legal já morreu por dentro. Caraca. É muito legal o Boulos falando, moxa, eu queria o direito de resposta. Aí a mulher falou, não, não vai ter o direito de resposta. Ele, pede pra sua mãe, Kiko. Porra, não, não. É sério. É muito legal. O Pablo Massal é o nosso brother da escola. É. Aquele cara que você fala, esse cara, não. É muito legal. É muito legal. É porque, assim, a minha opinião é, já não dá pra levar a sério. A parada não dá pra levar a sério. Né? Assim, não sei qual é a sua opinião, eu tô tentando ser o mais neutro possível. O mais neutro possível. Mas não dá pra levar a sério. Nada. De política não dá. Porque eles não levam. E nós ficamos assim, ah, é pá no cu, olha lá, como ele diz, olha lá o de direita, olha o raminho, olha o gado, olha o gado, ei, nós tretando e os caras, o que nós vamos fazer pra nós tomar uma cerveja juntos sem ninguém ver? Eles não... Entendeu? E nós, igual os filhos da puta, se batendo. Então não dá pra levar a sério. Já não dá pra levar a sério. Mas aí o Marçal foi punível. Muito legal. Eu, se eu fosse disputar, eu claramente ia ter essa postura. Não, claramente. Vocês têm alguma dúvida? Alguma dúvida que eu ia chegar lá, ih, 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 o da Atena sentar, eu tava sentado na cadeira, o da Atena senta na dele, eu ia levantar, bum. Claramente, eu ia ser esse cara. Claramente. Ui, eu tô nem isso, eu vou ganhar, cara. Eu quero fazer rolo, eu quero zoeira. E perdi. Perdi um caralho, me diverti pra caralho. Aí o da Atena deu-lhe a cadeirada, porque ele falou, né, um monte de coisa lá. O da Atena falou, eu te dei uma cadeirada porque eu lembrei da minha sogra. Eu falei, caralho, essa véia devia ser o cão, porque... Entendeu? Não sei se foi bom, tipo assim, se ele lembrou, meu Deus, ele não podia ter feito isso. Ou se ele falou, me desgraça, me fez lembrar daquela mulher desgraçada. Aí ele foi tacar, e aí tinha aquela mina que disputa lá, quem sabe o nome dela? Marina. Tá vendo? Muita gente, não. Ó, os 3% estão aqui, hein? Os que botam nela, os que botam nela. Olha lá quem é, caralho! Esse cara... Aí a Marina... Aí ele roubou a cadeiradera, o Yonho. Ele não pegou a dele, não, porque ele ia cansar, ia sentar também. Ele falou, não, ela tá mais magrinha, eu vou pegar a dela pra dar nele. O quê? Eu não vou perder minha cadeira, não, o Yonho. Aí ele tacou... Aí ele deu-lhe uma cadeirada no Marçal, e o Marçal usou aquela defesa aqui, né? E aí depois o Yonho tacou outra, né? Nele, tacou, não foi isso? Ele tacou outra, né? Aí diz que quebrou a costela, não vou entrar no médico, eu não sou médico, eu não sou médico, né? Diz que quebrou a costela, e isso porque ele preveu até o tubarão. Aí... Ele conseguiu ver o tubarão, vocês viram esse vídeo dele falando do tubarão, não viram? Que ele, o tubarão, o cara que começa falando, o tubarão é o seguinte, eu falei, não, peraí, não dá pra falar, eu quero ouvir, agora eu quero ouvir. Tubarão, quando ele chega, você tá de frente ou de costa, você não pode virar de costa pra ele, lá ele. Aí eu falei, aí ele deu uma aula de como se defender do tubarão. Aí eu falei, não, eu vi a aula, nós vamos falar sobre ela, eu vi a aula, não há tubarão que me pegue. Aí, qual que é a graça? Aí, eu vi, eu vi, aí em seguida vem o Yonho, aí vem com a, vem com a cadeira, por que que ele usou a mesma defesa do tubarão? Diz ele que o tubarão vem, você tem que pegar no nariz do tubarão e fazer assim, ó. E o tubarão fala, o que você tá fazendo, caralho? O que que você tá fazendo, filha da puta? Se ele tivesse feito isso no Yonho, ia ser legal também. Não, ia ser muito, ele não é o zoeiro? Ele não é o zoeiro? Se o Yonho vem com a cadeira, ele vai falar, pera, Yonho. Eu não sei fazer a defesa do tubarão, da baleia eu não peguei, entendeu? Eu teria falado isso, se eu fosse ele? Com certeza. Aí foi pro médico, não, e a parada sim, é tão surreal o que aconteceu, o negócio da cadeirada, que, não, e primeiro, vocês viram, alguém viu aqui na hora, tava vendo na hora o debate, vocês viram? Entrou o comercial, aí claramente o pessoal da TV Cultura não sabia o que fazer, porque, tipo assim, não era a hora do comercial. Aí entra o comercial, os caras, nós comerciais, aí entrou o comercial, aí veio a propaganda de remédio, eu falei, top, remédio, o cara machucou, beleza, tamo dentro. Aí veio a propaganda, sei lá o que, da programação da TV Cultura, do nada, do nada, começa a tocar orquestra. Eles botaram um vídeo, botaram no YouTube, orquestra, alguma coisa pra acalmar o público, vamos botar orquestra, pelo amor de Deus. Aí botaram orquestra, parecia o Titanic afundando, e o pessoal? Os caras da orquestra eram gravados, e os caras assim, ó, e um monte de cadeira na orquestra, eu falei, meu Deus, o Datena ia fazer um rolo aí dentro, nossa senhora, o Datena no lugar desse, ia acabar com tudo, ia acabar com tudo. Aí o próximo debate, os caras tiveram que parafusar as cadeiras, bicho, cara, isso é muito surreal, cara, não é piada isso, não é piada. É um debate, cara, gente, vamos parafusar as cadeiras pra não dar merda. Não parece que vai ter um encontro de criança, de adolescente, pessoal, parafusam, vão quebrar tudo. Não, é o Marçal, o Datena, o Boles, e o Nunes, e as duas, a Tabata Maral, e a Marina. Eu não tô acompanhando muito, só tô mais na zoeira. Aí, cara, olha isso, cara, isso é muito surreal. Aí o Marçal, aí, continuaram, a coisa é tão surreal, isso que eu tava querendo dizer, que os caras não sabiam, aí voltou, aí voltou, o Salsicha lá falando, suando, vocês perceberam, ele suando, cara, ele tava suando pra um caralho, que ele foi, vamos pro nosso comercial, aí volta o negócio, ele tava. pessoal, o Datena foi expulso, né, o Pablo Marçal escolheu não ficar, e o debate segue. Caralho, como que segue? Rolou um telecatch, rolou um WWE. Não, não tem aquelas lutas nos Estados Unidos, o cara vem de cueca e fica pulando em cima do outro assim, e dá cadeirada. Quando dá cadeirada ali, eu falo, caralho, nada a ver isso aí, os caras tão exagerando. Rolou e os caras não seguem. Bolos, pra quem você quer perguntar? Caralho! Eles fingiram que nada aconteceu, seguiram o baile. Aí, aí foram pro outro debate, que foi de manhã, um debate também, que é uma coisa que, bota de manhã, foda-se, vocês vão, prende as cadeiras e põe de manhã, à noite é muita, muita energia, bota de manhã, bota de manhã. Aí o Marçal, igual o Thanos, com a luva, ele vem com a... vem com aquela luvinha dele ali, igual o Thanos, eu se sou ele, ele já chega assim, ó, ó, aqui, ó, aí os depoimentos, aí ele falando, o Marçal falando, não, o Marçal, tentativa de assassinato, aí, o homem do tubarão, o cara que, não, ele previu o helicóptero caindo, ele falou, vai cair, hein, o piloto que ele, calma, eu estou aqui. Aí ele falou, o Yonho tentou me assassinar, aí, foi tentar me assassinar, e o Yonho falando, quem levou cadeirada foi eu. Cara, é muito doido isso, vocês viram nessa entrevista, ele falando, eu que levei uma cadeirada, ele falar um absurdo, me acusando de coisas, só que, é todo mundo se acusando, só que uns aguentam menos que o outro, lá ele, né, aí, e aí teve a parada do Nunes também, não sei se vocês viram essa, que o Nunes foi lá e deu um depoimento assim, eu não reparei isso na hora, que eu fiquei em choque, o Nunes falando, não, se eu não seguro o da Atena, vocês viram essa, sério, sério, ele falou mesmo, ele falou mesmo, eu não estou fazendo nem piada, eu só estou contando os fatos, o bom é isso, que eu só estou contando os fatos, vocês estão, ai Deus, não estou nem me posicionando, o Nunes falou, se eu não seguro o da Atena, poderia ter acontecido algo pior, aí eu falei, deixa eu ver o vídeo de novo, aí eu voltei o vídeo, né, aí, o da Atena está aqui, não, precisa de um negócio maior, né, porque, não, tá bom, deixa aqui o da Atena, deixa aqui o da Atena, mas usa essa área aqui, ó, né, o da Atena está aqui, aí, quando ele taca a cadeira, o Nunes faz assim, ó, é uma palhaçada, cara, é uma palhaçada isso daí, cara, e nós com raiva, só com raiva, querendo xingar, tem gente, aí tem gente falando, não, deveria ter dado duas cadeiradas, cara, eu não sei o que que passa na cabeça das pessoas, não, mas assim, eu não sei para onde vai, entendeu, que é uma parada que está acontecendo, mas que assim, a gente fica na torcida, para acontecer, mas, olha, olha onde a gente está, não, não de violência, não estou falando de violência, eu não voto em São Paulo, sou de Espírito Santo, né, mas, eu não perco um, eu não sei um candidato de vitória espiritual, não sei, não me interessa, eu não quero saber, eu sei tudo do debate de São Paulo, ai, porque você quer melhorar a cidade? Não, porque está muito legal, está muito engraçado, que é igual aquela dona retrasada, uma veinha, deputada, eu vou soltar o seu tempo, você quer me calar? Ele, não, caralho, então, eu já sou fã dessa veia, entendeu? É essa galera que eu quero no comando do país. Enfim, aí a gente fica vendo, é isso, não para, ai meu Deus do céu, vai dar alguma merda, não vai dar, o que vai acontecer, não, quem está com a melhor proposta, alguém sabe alguma proposta top de algum dos, dos seis? Olha isso, cara, isso não é muito doido? Agora, alguém sabe alguma piada? Todos, a gente sabe, todos, é muito louco isso, cara, então, a gente não vem esperando, não, quero ver quem vai melhorar a São Paulo, a gente vê, cara, o que será que o Bôles vai falar hoje, que vai se irritar, quem vai ficar puto primeiro, e quem que o Marçal vai bater, cara, é isso que a gente fica vendo, um debate, nós estamos ligando para ver o Netflix, engraçadão, aí tem os comentários da galera da internet, é animal, né, tipo, o Datena vai aparecer no Datena, aí, isso é bom para caralho, não, isso é bom para caralho, a internet é muito legal, caralho, os caras, eu fiquei com dó da cadeira, como ela está? Aí, logo em seguida, assim, 15 minutos depois, uma montagem do Mercado Livre, cadeira que bateu no Pablo Marçal, 1.500 reais, tá aqui, ai, caralho, bicho, o que eu faço na minha vida, quem não vota em São Paulo, aí? Você, você é de onde? Você é da Bahia? Como que está lá? A eleição, não faz ideia, você mora aqui, mas você está acompanhando os debates? De São Paulo, é isso, mas você vota aqui? Você só justifica, tá, mas você votaria lá, seu título é de lá, é isso? Ah, legal, da onde lá na Bahia? Canavieiras, Canavieiras, é próximo, vai ler, eu só acho que é, próximo? Eu nem perguntei, você vê que, ela mesmo menospreza o lugar dela, ela não, Canavieiras, Pé de Léus ali, você não vai saber mesmo? Já vou explicando logo, ele Pé de Léus, você faz o que lá, não tem nem 30 mil, e você saiu de lá, você está contra? Está jogando contra? Não tem ninguém, ela fala, não vou ficar aqui não, com medo do caralho, de andar na rua, no lugar escuro, não tem ninguém, é sério, moço, pequeno lá, e você veio para cá por quê? Trabalha com o que? Não teria como ganhar um salário, você ganha aqui em São Paulo, ela ama a cidade dela, pensa na pessoa barrista, nossa senhora, ela não falou, tem uma qualidade lá em Canavieiras? Tem alguma qualidade lá em Canavieiras? Hã? É cidade turística lá? Não, mas o marketing da cidade não está sendo muito bem feito, é para receber turista, alguém aqui já foi a turismo em Canavieiras? Ali, ali, caralho, sério? Você está de... Ah, turismo? O que tem de legal lá? Era o quê? Era passagem? Ah não, não, fusão, fusão. Toma aqui, moço. Se quiser, pode tacar. Olha, ela está puta aqui, ela está puta. Não é passagem não? É uma península? Calma aí, calma, moço, foi uma brincadeira, calma. Caralho, ela está muito puta, ela está o demônio. Ela falou, a minha cidade é uma península, você tem que sair pelo mesmo lugar que você entrou, a não ser que ele veio, como é que você falou? Passou por via marítima. Mas o que que lá tem top assim? Eu quero ir para Canavieiras. A Gabriela foi gravada lá? É mesmo? Você está de sacanagem. Porto dos Milagres também? Vocês lembram dessas novelas aí? Vocês são bem dos fusão, né? Vocês têm que falar assim, galera, assim, legal. Ah, mas é turístico, mas é assim, é praia. Praia, rio e mangue. Praia, rio e mangue? É falta foco também, né? Esse é o ponto, esse é o ponto, falta foco na cidade. Se eu vou lá, a minha proposta é, gente, vamos focar no mar nesse mandato, a gente faz o litoral ali, top, em seguida, vamos para o mangue, caranguejo, lá tem caranguejo? Isso aí, Vitória também, tem mar e mangue, alguém conhece Vitória? Entendeu? Entendeu? E você trabalha com quem aqui, moça? Trabalho no Outback. Outback? Top! Qual que é o lance da cebola? Quem é alguém tem uma dúvida top aí pra gente perguntar no Outback? Por que que vocês são chatão na hora do parabéns, hein? Porra, insuportável. Você canta parabéns? É sério? Puta que pariu, moça. É um susto do caralho, você tá comendo a porra do barbecue, ela fala, parabéns, cara inteira de barbecue. Obrigado, pessoal, foi muito legal. Muito bacana aí, obrigado pelo presente. Eles te dão um doce de coco de presente pra... Vamos ver. Não, eu tô brincando, Outback é muito legal. Se a gente não aguenta os parabéns, imagina você... É igual aquela da buzina, né? Se nós não aguentamos um parabéns, imagina ela que canta todos. Nossa senhora, é verdade, moça, que top, que legal, moça. Parabéns aí pela atitude. Você mora aí tem quanto tempo? Não, pela atitude de ter vindo pra cá, caralho. Pela atitude de quê? De cantar parabéns? Não, de ter mudado. Ter vindo pra uma cidade maior, caralho. Tem Outback lá em Canavieira? O Outback mais próximo fica a 500 quilômetros. Caralho, haja cebola pra... Como é que aquela cebola fica daquele tamanho? O que que foi, caralho? Não é possível que só eu tenha essa dúvida da cebola. Ninguém tem essa dúvida da cebola? Pô, a cebola na casa de vocês tem esse tamanho aqui? Pô, você pega na cebola Outback, o cara traz em dois, fala, bora. Aí vocês acham normal, vocês acham normal. Vou tomar no cu de vocês, caralho. Ela é no Chile? É no Chile? É cebola? Mas o negócio não é australiano. Então é uma faça? O Outback é uma faça? Tem que chegar no Outback e eles falam, olha, olha, bem-venido, bem-venido. É assim que teria que ser, caralho. Foi fundado por americano, o lance da Austrália é caô? Não, vocês já sabiam? Por que que vocês sabiam? Ah, vocês sabiam disso? Fala duas propostas do Boulos. Tá vendo? Da porra do Outback ela sabe, agora da política não sabe porra. Ah, você sabe que tem uma amiga sua na Austrália e lá não tem Outback? Tem. Ah, tá. Mas aí ninguém gosta de Outback, né? Não, aqui também não. Tô brincando, eu gosto, eu peço toda vez aqui no Carlinhos, tô querendo uma parceria, Outback. Eu peço, a salada do Outback é boa, Rancho. É mesmo? Caralho, como eu nunca parei pra pensar? A salada chama El Rancho. Filha da puta! Caralho, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. moça, você abriu, pum, top. Legal, moça, obrigado, obrigado. Aí você perguntou hoje, tem essa pegada na Austrália, porque na época foi fundada o Outback? Reduz, resumo. Ela, não, porque na época que foi fundada, abriu um flip chart e falou, vamos... Ah, na época do Outback foi fundado, tava no auge o Crocodilo Dandy. O que vocês tão achando graça, caralho? É verdade? Aí foi a inspiração. Ah, caralho. Ah, e o Crocodilo Dandy é na Austrália. É, né? Não, eu sei o filme, mas eu não lembro se é na Austrália, não lembro. Eu lembro do filme, eu via, teve um, dois, três, o maluco era o Marçal da época. Que ele pegava os crocodilos, e... voltava, só não pode pra ele jogar a cadeira. Agora, crocodilo... Ah, era na Austrália o Crocodilo Dandy. Top, tá vendo, pessoal? Tá vendo aí, vocês que acham que porra nenhuma? Tem nada a ver também. Obrigado, moço, pelo conhecimento aí sobre a Austrália e a cebola. Eu ainda tô na dúvida, é que... Não, é no Chile, mas por que que é daquele tamanho? Eu vou pesquisar isso aí, eu vou trazer, eu vou trazer. No vídeo, você vai ter o tanto de comentário que vai ter uma cebolona top. Porque, pensa bem, imagina o tanto que chora pra cortar aquela cebola. Não, você abre aquela cebola, você abre... Por isso que os chilenos são meio assim, né? Já viu os chilenos? Já vê? Eu acho que é isso mesmo. Vamos embora, começar o show. Ó, eu vou fazer uma pergunta aqui que vocês estão querendo que eu faça, muita gente. E a Deolande, hein? Cara do céu! Vocês viram? Vocês viram? Mas vocês viram tudo? Eu não vi tudo. Porque eu não tenho tempo não de ficar igual vocês vagabundos assistindo as coisas. Foi presa? Mas veio um cara aqui semana passada falar que é advogado no mente? Como é que nós vamos fazer? Ela é advogada, esquece, a mãe tá estourada. Estouraram ela, estouraram ela, nossa. Cara, o Brasil é muito engraçado. Não, porque parece uma série, o The Office, parece uma série o tempo inteiro. A mulher foi presa, Renato, você vai acusar ela? Eu não, não vou acusar ninguém, estou aqui para fazer a fofoca. Me passaram a informação, eu tô passando pra frente. Ah, não sei o que ela fez, né? mas não sei, o que que aconteceu, né? Mas, enfim, enjalaram ela. Aí, cara, tudo bem, ela é uma influência de tudo mais e tal. Aí acharam, não sei se é só dela, mas dois bilhões. Pô, o pessoal também não sabe a hora de segurar, né? Porra, vai dando cem milhões, os caras não falam, chega também, não? O pessoal fala, vai dar mais, cabe mais, vamos embora, que se for, vai dar nada, vai dar nada. E aí pegaram ela, levaram ela para o Xilidról. Aí, chegou lá, eu acho muito massa, porque, bicho, o brasileiro é um povo sofrido. Nós não estamos com tempo aí para ficar. Quem está com tempo sobrando aqui o dia inteiro? Olha lá, ninguém. A mulher foi presa, foi uma galera para frente da delegacia, para poder, e é muito bom, o povo faz cartaz, parece que é um episódio mesmo de uma série engraçada. Cartaz, é, libera a mãe. A mãe de quem? A mãe de quem, filha da puta? Libera a mãe. Isso não é justo. O pessoal, largando emprego, para a puta da mulher, para a porra, que está presa. Aí, vira a foto dela, a foto do negócio. Aí, bicho, ela, pessoal, a gente precisa ouvir ela, porque não está, a gente precisa ouvir, porque eu também não sei se a gente precisa ouvir. Aí, ela fez um tweet escrito, que foi muito bom, que também tweet não tem mais, né? Isso aí já é um outro patamar de advogado, que eu não vou me meter também, porque daqui a pouco, até os meus cabelos, ele arranca. vai ficar igual, né? E não, eu não postava muito no X, né? O problema dele é que virou X. Aí, aí eu não postava muito, mas aí o pessoal arrancou o X, que falou, não, 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 não. aqui não, aí, enfim, está rolando a coisa aí, né? Parece que o cara que chama Elon Musk está puto, e parece que o bicho vai pegar, mas enfim, aí a Deolane fez um post, ela fez um post escrito, ela fez um post assim como os incas e maias faziam, ela escreveu, vocês viram isso? Que é muito bom, ela falando assim, ela falando uma coisa séria, pô, a mulher foi presa, a mulher foi presa, aí ela falou, eu tenho aqui o post, ela faz, ela escreveu, a letra dela é bonita, bicho, ela falou, hoje não tem boa tarde, Brasil, como viveremos? Não fiquei bem o dia de ontem, não teve boa tarde, Brasil, como é que eu vou fazer com a minha vida? Mas estou passando aqui para tranquilizá-los, agora sim, agora, nossa senhora, eu estava na tensão, meu Deus do céu, ah, Jesus, agora, pessoal, pode soltar o ombro, galera, e afirmar mais uma vez, que eu estou sofrendo, uma grande injustiça, essa hora não pode rir, porque pode ser, não sabemos, de repente ela é parceira do careca, é notório, quer dizer que eu estou aqui dando todo o apoio para quem vai vencer no final, não importa quem seja, não, eu não estou nem aí, é notório que o preconceito e a perseguição contra minha pessoa e minha família, mas isso tudo servirá para provar mais uma vez para todos vocês que não pratico e nunca pratiquei crimes, provar mais uma vez, e crime está entre aspas, gente, não pratiquei crime, muito bom, eu nunca tive que provar, eu acho que eu, gente, vou provar de novo, que eu não estou cometendo crime, eu acho que, quem aqui já tem que provar várias vezes? né, claro, não está aqui, está na cadeia, aí, confesso para vocês, ó, está confessando, estou maneiro, que eu estou destruído, ao ver minha mãe, isso é foda mesmo, ao ver minha mãe, não sei o que, essa é a parte triste, não vou fazer piada, peço oração, obrigada pelo carinho, viu, já, já estou aqui de novo, aí, nessa carta triste, ela termina escrevendo isso aqui, esquece, com um X, esquece, que a mãe está enjaulada, é muito rir na cara da galera, é bom demais, aí, entre aspas, só para descontrair, meu irmão, você está preso, que paz de espírito é essa, eu não deu, vocês conseguem ter isso aí, pô, estou preso, galera, vou cantar uma piadinha aqui antes, para dar descontraída, para eu não ser preso tenso, aí é muito bom, aí, as irmãs dela, que é a família, isso aí ninguém pode falar que não é, ou família unida, que as irmãs dela, meu irmão, compram o barulho, ela fugiu da fazenda, ela, ela, ela saiu da fazenda, quem acompanhou essa, essa coisa que parou o Brasil, ela saiu da fazenda, porque disse, isso aqui está injusto, não foi bem assim, ela falou, isso aqui está injusto, eles estão torcendo para outra pessoa, eu vou sair daqui, eu acho que ela está pensando, que ela vai fazer igual, eu acho, acho que ela vai chegar lá na cadeia, é injusto isso aqui, minhas irmãs vão vir, ai, 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 você vai ver o que vai acontecer, e é muito bom, ela chega, a galera fazendo, a mãe está off, cara, é muito bom o Brasil, estou torcendo aí, para a justiça aparecer, 2 bilhões, cara, quanto que eu tenho que trabalhar, para ganhar, eu não sei, quem aqui tem um, um trabalho muito diferente, assim, para a gente comentar aqui, trocar uma ideia, para a gente falar, não, vai aparecer, vai aparecer, é só eu, só eu que sou comediante, e é diferente, não é possível, só tem advogado, advogado não, porque advogado já é diferente agora, não é possível, que só tem médico, médico, a gente viu que não tem, então, não é possível, que aqui é uma plateia inteira, só de professor, e enfermeiro, aí não, alguém, alguém, faz alguma coisa diferente, opa, ele, olha lá, o cara nem quis levantar a mão, que mulher desgraçada, bicho, olha que mulher, o mano ficou branco, ele, que isso, ela é o que, seu irmão, porra, ainda bem que não casou ainda, rala, o que que você faz? Você é videomaker? Nossa moça, que diferença, que diferente, moça, não, só aqui tem dois, que estão filmando para mim, nossa, que complicado, a profissão, que enfrenta muitas dificuldades, isso aqui, mas é videomaker, por exemplo, de repente é de filme pornô, aí topa, aí é uma parada diferente, o maluco dando zoom, umas rolaças, o cara filmando assim, que senão, e editar, é melhor filmar, ou editar, não sei, ou pior, você faz o que moça? Não, a moça, você faz o que, casamento, não, como assim, você faz casamento moça? Ah, você é da empresa, você só queria divulgar o seu trabalho moça? Era só isso que você estava querendo fazer, ao levantar a mão e falar, gente aqui, o que que vocês fazem? A gente filma casamento, arroba, filmamos casamento, vocês filmam casamento? Caralho, é um momento complicado, é aí que eu quero saber, já teve momentos, teve alguma história, não precisa falar nome, obviamente, mas teve alguma história, você fala, olha a cagada, olha a merda que está, já deu alguma merda grande? Conta, pelo amor de Jeová, conta, não para mim, eu não gosto de saber das coisas, da vida dos outros, eu estou mais, a noiva bater no noivo, de surpresa? É claro, tem que ser de surpresa, né? A noiva bater no noivo, de surpresa, escondidinho, deixa ele vir, que ele só vai ver o negócio, amor, olha aquilo lá, ele o que? Aqui, olha, olha virando a esquina, o que? Esse tapão na tua cara, cara, de surpresa, de surpresa, a noiva bateu no noivo? Mas o que aconteceu? Ela se estressou com algum, mas já tinha casado? Puta que parada, o cara, que sinal, que Deus deu, o que foi? Isso é outra história? Ah não, calma, vamos para o pátio, você não pode ignorar, um tapão, que a mulher deu no carro, falou, não, essa foi uma, a outra foi, não, o cara, a vida dele é muito aventureira, ele achava, não, o do tapão foi de boa, a mulher, ele meteu-lhe a mão no cara, porque ela não gostou de alguma coisa da festa? Você consegue saber se eles estão juntos aí, né? Não, mas essas coisas é bom da merda, que aí você, você vai acompanhando o Instagram do cliente, você parar, você fala, qualquer coisa, eu estou aqui, para um próximo aí, oportunidade, se você precisar, eu levo as câmeras, e um saco de pancada, né, para a sua esposa, a mulher desceu-lhe a mão no cara, e a galera fez o que em volta? Ah, foram no cantinho, então não foi tão de surpresa assim não, que ela chamou no cantinho, tá, amor, vem que a gente falou um negócio, no casamento deles, cadê a noiva? Espera aí pessoal, só vou falar um negócio com ela, vem aqui pertinho, o que foi? O que está acontecendo? ele fez alguma merda, ou deu alguma merda na festa? Deu merda na festa? O que ele apoiou, e não foi vocês, por exemplo? Não, eu ia bater nos câmeras, deu uma merda na festa, vem, cuzão, eu ia bater no cara, no meu marido, lá ele, tá doido? E a outra, que o cara saiu da festa? Pô, mas quem que eles estão contratando para fazer essas festas? A Deolane? O cara ralou, o cara ralou? O noivo ficou com raiva, porque o som estava alto, aí ele foi na banda, e falou, baixe um pouquinho, e o cara da banda falou, abaixar a cabeça do meu pau, né? Não, porque não é possível, que ele só falou, não vou abaixar, e o cara, mas também que maluco, mimado do caralho, o noivo, abaixa um pouquinho, o cara falou, não vou abaixar, eu vou embora então, não vou ficar nessa festa não, o cara foi embora, e o cara, 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 o cara não quis abaixar, pô, mas também o maluco, grosseria do caralho, da banda, pô, o noivo era o dono da festa, obviamente, né? Porque geralmente é assim, o noivo abaixa, ele foi abaixar o caralho, irmão, ele falou, mas eu sou o dono, é dono, eu acabei do meu pau, ele me vou abaixar, minha música boa desce, pô, é a festa de casamento dele, música muito alta, queria mais pais, nossa senhora, uma música alta, e vocês ficam filmando tudo, Vocês tem que filmar, esses momentos, vocês tem que... Na hora do tapão da noiva, ele misericórdia, olha aqui, olha, olha, você não posta não, você tem que criar um Instagram, merdas de casamento, vai dar melhor do que o de filmagem, não, confia, aí você bota o blanzinho na cara dos noivos e das noivas, e aí, vai postando, vai funcionando, quem viria? É um bom de fofoqueiro filho da puta, que quer ver a desgraça dos outros, cara, alguém aqui vai casar daqui a pouco tempo? Você, você, mano, como é que tá os preparativos? Falta um câmera? Falta? Não, o bom dele é que ele é sigiloso, depois do casamento ele não fala nada, O que acontece no casamento, fica no casamento, isso aí você pode ter uma certeza, porque ninguém aqui é de ficar falando coisa mal do casamento dos outros, não, ô moça, quanto tempo vocês têm de namoro? Três anos? Você já bateu nele? Ele fez que sim! Ô mano, não faz isso não, cara, ela falou, claro que não, ele assim, mas foi de brincadeira, né irmão, foi de brincadeira, tá louco isso aí? Parece que é crime, tem que ver, eu não sou advogado, né, e também não tô preso, mas, ô, ela é brava, bicho? É? Você é brava, moça? Não? Cara, mas você é burro de falar isso aqui, sabe por quê? Porque agora ela tá brava, não tá não? Você sabe quando tá, né? Mas não tá agora, deixa sair daqui da porta, ela andando na frente aqui, o cara assim, calma amor, é brincadeira, era show de comédia, nós viemos pra se divertir, você, ô meu Deus do céu, ela, não, vai lá conversar com ele, se não é amigo dele, vai lá, eu quero saber o dia que eu te bati, você vai ver, o dia que eu te bater, você vai ver, aí você não vai ter dúvida, porque você vai ver a hora que eu vou acabar com essas tuas aqui, eu vou dar uma unhada nessas costas, mas não é brava não, eu não lembrava não, vocês vão casar, vocês são aqui de São Paulo? É, e vai casar, praia, fazenda, fazenda, vai ser top, moça? Olha lá, jogou pro cara, esse é o tipo de mulher, tá vendo? Espero que sim, olhou pro cara, aí a festa da merda, ela fala, vem aqui no cantinho aqui, gente, a gente só vai ali fazer o negócio nós dois, todo mundo, aê, ela é, vai ser pancada, tá vendo? Já tá logo na rola, o cara a noite inteira com o pimentão na galera, beleza galera, tô se divertindo aí, o pessoal, só tô achando a música um pouco alta, espero que dê certo, contrata eles, vai ser muito legal vocês contratarem eles pra filmar, vocês tem lá o portfólio lá pra mandar pra eles? Como é que chama? E-filmes, que eles devem fazer outra coisa também, tipo, entendeu? Bolos e filmes, tipo, vocês tem outro emprego também? Tem? Eu sabia, é claro que já, é o Július, o pai do Cris, o que você faz, além de e-filmes? Pera, também é de vídeo de casamento, só que, ah, é pra eventos, você tem uma empresa que filma eventos grandes, e uma empresa que filma eventos pequenos? Qual que é a diferença? Não, esse povo, eles estão abrindo empresa, não, qual o tamanho da festa? Acima de 200. Então, desculpa, o outro cara, a outra empresa vai te ligar, desliga. Oi, casamentos grandes? Aqui é só para casamentos grandes. Desculpa, se você não quer fazer um casamento grande, se eu tenho uma empresa para te indicar. Filminhos chama, que é Filminhos e Filmes. As duas empresas, Reels e Filmes. Ele faz só o Reels do casamento. Chega lá, faz o Reels do casamento, de um minuto, galera, era isso aí, ó. Beleza, é um TikTokzinho, a noiva fazendo, no marido, top, e a do casamento pequeno, como é que chama? Sim. Ele não está sabendo explicar. Não, isso aqui todo mundo já entendeu. Como é que é, moça, que é? A Stratos? Stratos? Tá bom. Não, não vou jogar. E a E-Filmes? A Stratos é a que cobra, obviamente. Hã? Ah, tem uma equipe para Stratos, e uma equipe... Os equipamentos da E-Filmes são mais avançados. E aí são duas empresas? Por que que não... Ó. Não estou aqui para me meter no negócio de ninguém. Mas por que que você não pega dentro de uma empresa e faz dois pacotes? por exemplo? Fala assim, eu tenho o pacote que é full, que tem equipamentos melhores, e tenho o pacote que é medium. O pacote B, que é para você realizar o seu sonho, mas que você não está... Obviamente, o pessoal ali vai contratar o full, né? Da E-Filmes. Vocês preferiram separar a empresa. Mas eu acho que numa empresa só dá também. eu acho que, eu acho que... Eu já fiz dois shows no mesmo dia. Ou será que eu estou contra a lei? Será que tem advogado aqui para me ajudar? Eu acho que dá, viu, meu caro? Dá uma pesquisada. Você trabalha com o quê? Móveis? Ah, corretor de imóveis. Se fosse advogado, eu já ia fazer a permuta. Mas eu acho que dá. Hã? É pela lei. Ah, é pelo tempo. É, mas assim, depende, dá para contratar mais gente. Mas aí, fica a seu critério também, viu? Desejo sorte para as duas empresas. A da pequena, Stratos, né? Não tem nada a ver. Uma é Filmes, outra... Ah, pode Stratos. Que é... Vamos abrir uma segunda aqui de Filmes. Deixa eu ver, Filmes já tem. Movies, não. Movies, não. bota Stratos. É, acho que... Acho que Stratos é muito melhor do que... É, que é o que o Stratos, né? Tudo bem. Desejo sorte aí no casamento. Quando é o casamento? Ano que vem? Ah, não. Está com tempo para contratar um pessoal ainda. Depois eu vou te passar. Eu tenho... Eu conheço duas empresas de Filmes. Vou te passar. Muito bem. Ó, seguinte. Começar. Hoje estou, mais uma vez, graças a Deus, de Insider. Porra, salva de palmas para a Insider, nossos parceiros. Me dê bem, porque eu estou com a camiseta da Insider. A Insider, essa camiseta, você sabe, né, bicho? Porra, ela é macia para caramba, tem elasticidade, não deixa odor. Eu, 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 eu esqueço de... Não tem aquela camiseta que você usa, você fala, agora, vai para lavar ou você devolva? Eu sempre devolvo. É lógico, aí a Insider dá, porque ela me dá odor. Agora, por exemplo, hoje, parou o acondicionado. Foda-se. Ela tem controle térmico, então, Insider, muito obrigado por você fazer essa tecnologia. Eu tenho um cupom para vocês que se chama Albani. Entra no site da Insider, escreve Albani no cupom, que você tem 18% na primeira compra e 12% se você já é cliente. Então, que mamata. Muito obrigado, Insider. Tamo junto. É nóis. Quem veio de fora aí para a gente conversar a série? Você, moça, de onde? Em Dayatuba. Em Dayatuba. Pô, aqui no lado, caralho. Meu pote em tuba. Você veio com quem, moça? Com esses três? Minha prima, namorado e meu esposo. Por que você sentou distante do seu esposo? Minha prima, o namorado dela, né? Namorado dela. Ah, tá. Sei lá, né? Minha prima, meu namorado e meu esposo, de repente. Por isso que eles sentaram. Ou minha prima, o namorado, do meu esposo. Pode ser também. Pode ser. Por isso que eles sentaram perto. É, vocês namoram? É porque tem, né? Os caras mais próximos. E o pau? E o pau? Aquelas brincadeirinhas inocentes, né? E a rolona? Cadê a rolona? O Marcos não é fácil, o Marcos. Caralho, vocês já casaram há quanto tempo, moça? 16 anos juntos. Casado há quanto tempo? 16 anos. Casado há... Esse maluco é bom de conversa. 9 anos ele conseguiu falar com essa mulher. Não, a gente já já... Já já a gente casa. Fica tranquilo que já já a gente casa. Caralho, o maluco chegou no limite, no limite. 9 anos? Como é que você... Passa pra gente aí, como é que a gente consegue segurar 9 anos? Mas vocês ficaram noivos quanto tempo? Depois de... A gente foi noivo, depois de 3 anos e 14. Você ficou 6 anos? Ah, você tem quantos anos? Eu tenho 30. Ah, vocês se conheceram na escola? Vocês estão a dizer 6 anos juntos? Você tinha 14? Que isso? Não. Cara, o mundo tá muito maluco. Você tem quantos anos? Você também tinha 14? Eu vou fazer... Ah, segura na mão de Deus. Segura... Eu vou fazer essa pergunta que todo mundo tá querendo fazer. que a gente já sabe qual é a real e também já sabemos qual que é a resposta. Então, é você... Ele foi o único homem na tua vida e ela, né? A única mulher na tua vida? É a gente sabe. A gente tem certeza de saber. Como é que você chama, irmão? Caique? É, Caique. É... Caralho, você faz o que, Caique? Caralho, com TI. Com TI? Caralho. É, não tem muito. Interação social mesmo, não. Essa mulher foi ligeira. De repente, é verdade. De repente... De repente, ela acertou mesmo. De repente, ela acertou. Não, vai trabalhar com isso aí. Vai comer ninguém. Vambora, casar logo. É ele, é ele. Esse é meu homem. Esse é meu homem. Pera, irmão, tô jogando. E você trabalha com o que, moça? Com a engenheira. Ih. Caralho. Não, e trabalha com o que, realmente? Gestão de obra. Gestão de obra. É, pedreira. Engenheira. Cara de pau do caralho. Pedreira, é pedreira, moça? Faz um chapiço. Seis, seis, seis. E ele lá no contra-alt-del, aqui, ó. Mete um alt-tab, aqui os vídeos numa tela. Um projeto, meu, tá até, o maluco é ligeiro aqui, ó. Tá, 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 caralho, você é engenheira civil? Onde já se viu? É, e você faz obra pra caralho? E o que você faz na TI? Ah, eu fui de parte de servidor, network, telefonia. Servidor, network e telefonia. Ele vai falando as coisas pra engrossar o caldo. É só a mulher que você tem que enganar, não é nós, não. Dá um exemplo prático que você faz no dia a dia. Chegou no escritório, abriu a tela. Alt-tab, o que fica no alt-tab? Primeira coisa é... Backup? O que é backup? Eu sei o que é backup. Tô perguntando mais pra você explicar pro pessoal que tá aqui. A cópia de arquivo? Aí você chega já salvando os arquivos? Mas você já não tava no mesmo lugar ontem? Você tem que chegar salvando porque você perdeu. Meu Deus, salvar as coisas de ontem que eu não lembro de porra nenhuma. Já vou salvando, já vou salvando. Aí... Cuidar de usuário? Mas usuário de quê? De droga? Não, eu não tô entendendo. Você cuida da pessoa, fala, enganar usuário. Senta aqui. Se você vai na casa das velhas... Eu não tô conseguindo abrir isso aqui, ó. Porque esse celular que a letra é grandona, não tem os velhas que agora... Os velhos botam a letra do celular grandona, não fica? Você escreve uma mensagem grande lá, só aparece uma palavra por tela. A pessoa fica rolando na tela assim, ó. Pera, eu tô vendo a mensagem. Tô vendo a mensagem. Eu estava indo... Falava, falava. Ele cuida desse tipo de usuário aí. É complicado. Não, que hoje quem usa UTI é esse pessoal que não manja muito. Caralho, que top. E você faz o quê, irmão? Você é o quê? Torneiro mecânico. Caralho, você é bom na peça? Quem não sabe o que é torneiro mecânico? Todo mundo sabe o que é torneiro mecânico? Torneiro mecânico? Caralho, o pessoal tá inteligente. Sabe porra nenhuma. Explica pro pessoal o que você faz. Quem foi que falou isso aí? Que ele é um mecânico de torneira? Quer sentar do lado do cara da Latam? Tô falando no voo, eu tô falando. E você faz o quê? Além de se meter na conversa dos outros sem ser chamado. Publicidade, marketing? Caralho, é sério? Então você faz propaganda? Que com essa carinha de Brad Pitt? Caralho! E você, não, mas como é que você faz? Com o TI também? Falou, sou mais inteligente aí, irmão. Como é que nós vamos resolver essa pica aí? Não é não, que você tá sentado lá da tua esposa, tá? Ele que é mais inteligente. O inteligente é ele, que escolheu uma mulher só pra vida toda. Pera aí. É sua esposa? É sua esposa. Ah, tá. Ele é mais inteligente. Quanto tempo? Ela apagou uma vela ali. Ele falou cinco. Ela vai estourar a bomba. Vai estourar. Cinco? Por que você pensou três vezes, moço, pra falar cinco? Eu tô achando que não é cinco, não. Você tava fazendo as contas? E ele chamou o cara de burro aqui, ó. E ele chamou o cara de burro. Fazendo as contas? Como assim? Você não vai contando ano por ano, não? Você vai fazendo... Vai, 2024 menos 2019, dá... Cinco. Esse ano é cinco. Ah, que legal, tal. Então, mais alguma coisa pra perguntar pra eles aqui? Ah, você quis explicar que ele mexe com torneira. Ele é mecânico de torneira. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele é dos trabalhões. E como que você faz o trampo de marketing? Como pode ser? Eu quero fazer a propaganda do meu show. Como é que nós vamos resolver? É, 2024, geralmente, o pessoal... Não ia ser no fly que nós ia encher isso aqui, né? Ufa, estamos no caminho certo, estamos no caminho... Há chances, há chances. O cara... Ah, então você faz na rede social. Ó. Vai numa empresa. Gestão de processos... Ó, já mudou, já mudou. Agora não é mais marketing. É gestão de processos de pessoas. A gente tá ficando isso aí. O pessoal tá ficando profissional em LinkedIn. Que é o quê? É você dar uma engrossada no caldo pra dizer que você faz pouca coisa, que não é muita coisa. Igual eu faço o quê? Eu trabalho com comunicação. Com comunicação de você utilizar a palavra pra levar sentimentos às pessoas. O que que eu faço? Piada. É, piada. É, piada. Risada, aiada. Não, eu trabalho, não sei o quê. 15 anos eu estou no ramo do entretenimento. O quê? Então você trabalha, como se fosse numa empresa de gestão de pessoas. Então a sua função lá é? Você capta a empresa? Candidato pra vaga na empresa? Você trabalha no RH? Você é do RH? É sério que você é do RH? E você tá tirando nós de palhaço aqui até agora? Ué, o que que é a pessoa que capta a empresa e capta a funcionária pra empresa? Entendeu? Você é do RH. Você convida a pessoa a falar. Você tem uma empresa? Você tá precisando de um funcionário? Tô. Quem tá precisando de um emprego? Eu. Pessoal, conversem. Você é esse cara. Você é o Tinder. O Tinder do... O Tinder profissional. Ele é o Tinder. Já tem esse programa? Caralho, alguém tinha que criar esse aplicativo, cara. O Tinder não tem? Tem? Tem algum aplicativo desse? Headhunter. Headhunter? Como é que funciona? É que nós achamos um cara profissional do RH aqui. Não, para. Como é que funciona? Não, peraí. Ele meteu um... Headhunter. Mas, peraí, o Headhunter é um aplicativo? São pessoas. Mas a minha pergunta inicial foi, existe um aplicativo? Aí o bonitão fala, Headhunter. O Headhunter é um aplicativo? Não, é um cara que eu conheço, amigo meu. Que ele procura o pessoal. Headhunter é um cara... Caçador vermelho. De cabeça. Ah, é Head de cabeça. Caçador de cabeça. Mais. Alguns de RH. Alguns utilizam algum tipo de programa. Para poder juntar a pessoa. Que é também conhecido como currículo, né? Que aí você... Você escreve o currículo, você bota... Aí tem pessoa que é profissional de atualizar perfil e encontrar esse tipo de pessoa. A pessoa atualiza o currículo no... Você está brincando que existe esse... O cara está... O povo está muito trouxa mesmo. Olha o profissional. O cara te liga e fala, quer atualizar o currículo? Liga não, é redes sociais. Desculpa. Só manda uma DM. Quer atualizar o seu currículo? O cara quer. O que você tem feito? Ele, ah, eu trabalho captando pessoas e empresas. Ah, RH? Não, marketing. Aí você fala, ah, entendi. Fala uma qualidade boa que você faz. Você conta piada. Fala uma piada. Torneiro mecânico é mecânico de torneira. Aí vai atualizando, vai atualizando. Aí o cara atualizou o currículo. Aí fala, beleza, já tenho uma profissão boa para você. Ah, no marketing? Não, não é RH. Aí, porque o cara também pode dizer, tipo assim, eu acho que você deveria trabalhar... É um psicólogo. É um psicólogo que você faz essa profissão. Você trabalha com isso? Você é o quê? Você é engenheiro também. E eu falei, o que está acontecendo? Os engenheiros vêm tudo no meu show, cara. Você sabe dirigir? Isso aí é bom doido. Mas você atua na área de engenharia de produção? Você é gestor de contratos. Ou seja, você trabalha no... RH. Caralho, volta, volta, volta e chega no mesmo lugar. Vocês se conhecem? Você quer atualizar o currículo dele? Isso aí é muito bom. Esses caras... É isso, pessoal, eles não querem falar que é RH. Não, você avalia e contrata. Então, você é advogado. Você trabalha em compras? RH. Não, mas você trabalha em compras. Você compra as coisas. Ah, você dá uma olhada no contrato e fala, peraí. Mas não é o advogado que faz isso, não? Então? Mas por que você fez dinheiro em produção e isso é bom em contrato? Eles põem especialização em contrato? Ah, o headhunter que, tipo... Ele nem queria estar lá. Ele, rapaz, eu fui botando... O cara falou, você é bom e por aqui. Ele, tá bom? Eu acho que pode ser, é verdade. Você tem razão. De repente, eu sou bom nisso aqui. O cara formou engenharia e hoje ele fica lendo o contrato o dia inteiro. Ele fica, peraí. Peraí, que eu vou resolver isso aqui. Isso aqui tem uma cláusula aqui que é um saco essa cláusula. Caralho, mas nós que somos da engenharia, né? Eu que era, no caso, né? Que hoje eu sou feliz. Eu odeio ler, contrato essas porra. É um saco isso aí, bicho. O seu livro. Ah, você leu o meu livro? Então, coisa que você só lê bosta. Exatamente. Gente, não sei o perfil que o meu headhunter tá procurando pra vender os livros. Entendeu? Pega a pessoa desse perfil, a empresa é meu livro. E junta elas. É o trabalho dele. O que ele quer? RH. Então, boa. Obrigado. Mas você ama o que você faz? Lê contrato? Hã? Paga as contas? Que isso, cara? Não, você pode ser melhor que isso. Então, a empresa que anda contratando engenheiro... Uber. Já falei sobre isso há muito tempo. É melhor do que quebrar um braço. Que ainda é melhor do que ler contrato, cara. Hã? O que que foi na época que eu tava fazendo estágio? Que eu lancei esse livro? Esse vídeo? Que isso, cara? Você já tá empregado? Caralho, eu tô ficando velho mesmo. Nossa Senhora. O cara fazia estágio quando eu lancei esse vídeo. Agora ele já tá aqui, já falando mal do trabalho dele. Não, não aguento mais. Aconteceu justamente o que você ia falar. Nada ia dar certo. Ou seja, tem esse vídeo aí. Então, o que? Um, seis anos? E você persistiu na improvissão. Ou seja, uma mula. Você é uma mula que não ouviu o seu headhunter. Que foi eu na época que eu falei. Sai dessa porra. Aqui também. Outra. Que é pedreiro hoje. E você vai de Uber ou vai de carro pro trabalho? Vai de carro. Ó, venceu. Carro próprio. É um Sandero? É um Sandero? Não, vai tomar no cu. Não, não, não. Eu sabia. Eu sabia. Tudo bem. Então, eu sou vidente, né? É possível. Porra, moço. Que Deus abençoe. É porque se der alguma merda na obra, ela já busca alguém. Na hora. O carro, ela já tem. Não. Para um Sandero na frente da casa que a pessoa tá assistindo, ela entra. Mas é um imã que ela fala. Foda-se, é um Uber. Essa porra, eu vou entrar. Um Sandero. Na verdade, não tem outro. É Sandero e Onix.